Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, bora lá mano, mais um vlog aqui no canal Estou gravando com o meu celular mesmo, tá? Porque mano, estamos aí num momento bem crucial, né? Deixa eu olhar pra cá, né? Tem um problema com câmeras Estamos num momento bem crucial, então temos que ficar em casa É claro que uma hora ou outra alguma pessoa da família vai ter que sair No caso eu que estou saindo mais, né? Na minha Então mano, sempre tomem uns cuidados, tá? No caso eu estou aqui de máscara, não estou de luva, porque eu acho que luva não tem necessidade Só ficar metendo a mão na cara Mas estou aqui de máscara, até então se cuidem também Estava até de óculos, estava assim, estava no estilão, hein? Sério, louco, mano? Mas é isso, então eu vou fazer um vídeo hoje bem rápido pra mostrar pra vocês como eu estou me cuidando, tá? Então além de sair de casa, tocar o parado aqui, tá? Então além de sair de casa com máscara, né? E álcool Tenho esse daqui líquido, que às vezes eu limpo o celular com ele E tenho o álcool em gel Esse daqui, eu tenho dois grandes desse em casa, dessa marca Aí eu sempre levo e recarrego Vou ter que subir agora com ele pra recarregar ele, tá? Então mano, eu vou mostrar pra vocês como está sendo o meu esquema Tá? Eu comprei algumas coisinhas aqui, não estava precisando de tanta coisa Tinha que passar na minha mãe pra deixar algumas coisas Então eu vou mostrar pra vocês como eu estou me cuidando E chegando em casa eu já vou mostrar pra vocês de novo como que... De novo não Pra primeira vez Como eu estou fazendo, como eu estou me cuidando Como eu estou higienizando tudo que vem da rua, tá? Então chegando Meu prédio está logo ali na frente Parei aqui um quarteirão antes E chegando eu já volto É que eu deixei o celular virado Então a câmera já está aqui, ó Eu precisava olhar pra cá, mas eu estou olhando pra cá Beleza? Então segura aí que eu já volto Bom, cheguei aqui no prédio Subindo aqui Tem uma rampona aqui E galera Eu falei lá, eu zoei, né? De que coloquei o óculos e tudo mais Estileira Mas é claro, não precisa ser estiloso, né? Precisa ser seguro, tá? Então O motivo da máscara é segurança, tá? E claro Quem que puder fazer máscara em casa Faça, tá? Faça Melhor Vamos embora Uma subidona aqui Vou mostrar pra vocês Tá vendo? Você é louco Bom, eu vou subir agora Mostrar o próximo passo pra vocês, tá? Bom, aqui quando eu entro em elevadora Eu aperto Eu coloco a mão na porta Sem problema, tá? Porque eu vou higienizar depois Mas claro Minha mão Não vai pro rosto Beleza? Galera Sobre as máscaras Essa que eu estou A minha irmã já tinha comprado Ela teve bebê Ela tava doente Então faz uns 3 anos, tá? Por isso que eu tô usando essa Mas de pano Tem a mesma eficácia Só lavar ali Fechou? Vamos dar a câmera aqui Ó, chegamos aqui Agora Primeira coisa, hein? Tem como virar? Deixa eu virar aqui Vamos Ó Primeira coisa Chinelo aqui, tá? Vamos lá Bom Aqui também é normal Coloca a mão na porta Normal, tá? Depois se vai higienizar Aqui eu já tenho outro chinelo No chão Esperando Aqui não dá pra virar a câmera Não é uma pena E agora? Tem que virar a câmera Pera aí Beleza Já lavei a mão Agora parte De higienizar, tá? No caso Tudo, tá? Eu no caso Eu faço tudo Então Falei Comprei pouca coisa, né? Saco de lixo Pronto Esse plano é pra ficar De ficar na minha mãe, velho Errei Pronto E o álcool que eu falei Que ia trazer pra Recarregar, tá? Não tem mais nada Esse saquinho Eu faço o que com ele? Os vírus ficam Acho que Três a cinco dias, né? No saco Então eu faço o que? Então eu puxar saco aqui Coloco em cima Mas por quê? Porque até chegar ali em cima Já foram os três dias, né? Todos A partir daqui Já estão Higienizados, tá? Então, mano Tô na guerra aqui Vamos voltar O que mais Eu tô com a luz apagada Aqui, né? Nunca vai fazer uma grande diferença Pra mudar essa luz aqui Tá? Bom, eu faço o que? Eu pego um saquinho meu Tá? Vou pegar só isso aqui Pra mostrar Isso aqui também é outro lugar Safe, tá? Então eu coloquei ali Lembrando que Minha mão Tá zoada, tá? Então eu vou fazer o que? Porque eu peguei no saco ali, né? Então Falei com as duas mãos Beleza Então A gente faz o que agora? Pega aqui um saquinho Saquinho Fechou? Voltei Parei de gravar Voltei aqui, mano Com uma mão É difícil, tá? Com uma mão Tô sendo um celular Com a outra Eu tô fazendo tudo isso Claro, já higienizei O celular, tá? Não deu Não vou mostrar pra vocês Mas Já tá higienizado Essa minha mão tá higienizada Passei álcool em gel agora Então Bora abrir Eu joguei um álcool Somente aqui onde eu tô com a mão, tá? Porque tá até um pouco úmido, ó Agora Pegou aqui, ó Já era, mano Falei Esse lugar é safe, ó Então Já era Pãozão Safe Seguro E aqui Lixo Depois eu jogue Errei Então O que mais? Tá, então agora são coisas mais tranquilas Então Saco de lixo Não preciso, tá? Talvez só passar aqui Vou mostrar O que eu tô fazendo em todos, tá? Então eu faço o quê? Isso daqui é aquele álcool que tava no carro É álcool líquido Que é ótimo Pra esse que eu faço Então novamente Peguei na mão Então eu faço o quê? Pega um papel Papel de toalha mesmo Ó Um pouquinho de álcool Certo? Esse daqui deve custar uns dois reais, tá? É bem baratinho Ó, passa Eu falei Hoje eu comprei pouca coisa, né? E tem dia, velho No caso eu fiz a despesa Que eu mudei recentemente Foi coisa, hein? E aqui também Mesma coisa, tá vendo? Eu deixo bem úmido dele Sabe? Deixo bem úmido mesmo Aí, acabou aqui, ó Amassou Jogou lá Deu uma pegadinha aqui no álcool Pronto E esterilizado os dois aqui Então é isso, mano Minha rotina tá sendo essa, tá? Diga nos comentários O que vocês estão fazendo Deixa eu virar a câmera aqui Agora sim Diga nos comentários O que vocês estão fazendo, mano Pra vocês se proteger, né? Desse Coronavírus Ó, tá até suando E é isso, mano Dá um trabalhinho a mais Mas É algo que precisamos fazer Já que Temos que vencer, né, mano? Não vamos deixar esse vírus Nos pegar Vai pegar algumas pessoas, mas Agora é resistência, mano Vamos lá A todos os controleiros Fechou? Bom, galera Então é isso Vou ficando por aqui Mano, tamo junto Valeu Falou